E hoje posso aqui dizer que ontem resolvemos talvez uma das situações mais graves durante estes três anos de mandato. Ontem conseguimos arranjar um teto para todas as pessoas que estavam na Igreja dos Anjos em Arroios, graças ao trabalho de tantos, tantos, tantos trabalhadores. Ao Sr. Comandante da Polícia Municipal, à Sra. Presidente da Junta de Freguesia, aos serviços sociais, à higiene urbana, que ontem até tarde conseguiram a cada pessoa, tratá-la humanamente, com cada uma, dar-lhe esse espaço, dar-lhe essa dignidade e um teto. E hoje convido os senhoras e senhores a passarem em apoio ao lado da Igreja dos Anjos, a convite da Sra. Presidente da Junta. Sra. Presidente da Junta de Freguesia,